Bem, pessoal, boa tarde. Eu sei que é um bocado complicado estar a falar aqui disto porque vocês vieram aqui e foi para jogar. Já estão um bocado cansados. Eu não tenho microfone, eu hoje usei bastante constipado e gostaria de gostar um bocadinho de mim. Mas vou-vos falar um bocado sobre aquilo que é o DRM ou as tecnologias de restrição que podem ser usadas atualmente numa quantidade enorme de indústrias, principalmente na indústria fechada. No entanto, como é um tema muito inteligente, eu decidi falar só num caso específico, num caso de indústria descoberável, de qualquer forma, é que o que eu vou dizer aqui aplica-se a qualquer outra razão do mundo. Em qualquer momento, se vocês quiserem dizer alguma coisa ou limitar ou perguntas, deixo à vontade. Vamos começar então por falar um bocado sobre o que é a indústria discográfica e como é que ela está a representar. O modelo tradicional da indústria discográfica é uma coisa muito simples. A indústria discográfica é um mediador entre os artistas e os fãs. Os artistas fazem música, os fãs querem ouvir música e tem também uma coisa muito simples. Tem a ver alguém que leve a música dos artistas aos fãs e aos fãs querem ouvir. Há muitos, muitos anos atrás, isto acontecia de uma forma muito mais simples. Não havia indústria discográfica, havia muitos poucos artistas, porque era muito caro ser artista. E quem queria ouvir música tinha que se transportar para o sítio onde houver esse conceito. Estamos a falar da altura antes de ver a música engrafada. Entretanto, apareceram muitas recogidas, como por exemplo, o colo dos pianos. Vocês provavelmente já viram bem aqueles filmes do extra, pelos pianos que tocam sãozinhos. Foi basicamente o primeiro tipo de música engrafada, que nos tinha perdido a crescência do artista e que fez com que fosse criada a indústria discográfica. E as coisas, o primeiro tipo de música, hoje em dia temos gravadoras, publicadoras, editoras, distribuidoras e gestoras de direitos. E, tipicamente, tudo isto é a mesma empresa que faz e é isso que nós chamamos de indústria discográfica. Atualmente, a indústria discográfica tem aquilo que são as chamadas Major Labels, que são como mortas, como 5 imprensas que têm, ou 4 imprensas que têm 70% do mercado. É daqui que vem todos os eixos. É daqui que vem toda aquela música em que vocês ouviram. É daqui que vem toda a música em que eles fazem as energias em grande geração. Curiosamente, aqui eles não têm 70% da música em que existe. Mas tem 70% da música em que é vendida, é tudo. E depois existem as editoras independentes, existem vários conceitos para elas e o que é mais independente ou menos, mas, tipicamente, aceita-se o conceito de editoras independentes com todas as outras editoras que dão uma Major Label. E no modelo tradicional de música, há como vocês todos conhecem e se lembram perfeitamente da era da música pré-internet, chamamos-nos de assim, os abastos tecnológicos sempre foram divulgados pela própria indústria discográfica. Desde os dois mil anos, até era o cartucho, o vinilo, a cassete, o CD. Por exemplo, o CD apareceu muito tempo antes de, efetivamente, haver um mercado de CDs de música, porque simplesmente não descompensava, estava necessário de realizar o suficiente o negócio das cassetes e, portanto, só a gostar verdadeiramente, não sabia que, quando tinha uma tecnologia, estava, mantinha as coisas controladas, de forma que eles próprios acharem ok, está na altura de podermos fazer dinheiro e comercializar música em serviço. Aquilo que se passa é que, ao repente, apareceu um fenómeno completamente diferente à internet. E com a internet, e com a altura de banda, e com a capacidade de processamento, e com mais pó e mais discos, e todo esse tipo de coisas, passou a ser muito fácil de ter informação tecnológica no que diz respeito à música. Quer dizer, aqui há 10, 15 anos atrás, a música que vocês ouviram, o convocador era um disco, hoje em dia ouvem, mesmo a música que eles estão ouvindo. E não foi controlada, essa vibração não foi controlada pela indústria discográfica. E, tal como não foi controlada, também não é reunida por eles. E, portanto, nas duas ilumas, como em qualquer outro mercado, elas têm duas hipóteses possíveis, ou em nove, para continuar a marcar a sua presença no mercado, ou então, simplesmente pensam assim, não, nós temos uma posição dominante, vamos ignorar completamente isto que está acontecendo, e, portanto, vamos a ver que não temos outro problema. Inovar tinha um problema muito grande, que é este, temos despesas criadas, e só daqui a menos tempo, e vamos começar a ter despesas também. Se ignorarmos as coisas que nós continuamos a vender, continuamos a ter os nossos artistas, não temos problemas nenhum de vermos. O problema é que, entretanto, não se não ser impossível, nós estaria a ignorar as novas tecnologias, que as novas tecnologias fazem com que os artistas possam chegar mais rápido no topo é do que vocês, sem editora do lei. O caso disso, ou a quantidade de videotipos que existem no Brasil, por exemplo, que as próprias bandas medem, ou, por exemplo, o facto de, muito antes das redes de Pietropia, por exemplo, já haver o facto de haver muitas bandas que começam a pôr na sua própria site, ou, por exemplo, em três, para vocês poderem visitar. Ou seja, em vez de vocês terem de conhecer a música que assiste em todas as histórias, sim, porque antigamente a música que vocês conheciam, a música que passava na rádio, a música que passava na televisão, porque não havia outra maneira de conhecer a música. Se vocês entendem, é isso que eu acontece hoje em dia, porque em muitos casos, e, então, antigamente, em todos os dias era, tu ouvias rádio, e, ok, mas o lucro grande é que eles tinham os outros bares, ou ouvias rádio, ou vias-te o viséu, ou vias-te os notos, ou vias-as as lojas, mas, como vias, e, claro, estava disponível nas lojas, e, então, o que acontece, porque o vereador é bem, e muitas pessoas não têm noção disso. Toda a música que passa na rádio, é paga com os editores pela passada, e, portanto, se você tem uma banda pequena, se vai me tornam, então, se você tem os editores pequenos, provavelmente não tem a chance, mas eu tenho a música a passar na rádio, quando faz para a televisão, não há mais, porque o caralho é um síndico que tirou, da prateleira do contrário, e, portanto, como só as grandes empresas, só as major labels, é que é um projeto comercial, para que o governo de lheiramente, a uma escala, creio, nas suas bandas, é por isso que eles vendem muito dinheiro, e eles podem ter mais bandas, porque são tão promovidas, a um ponto que é íntimo, que eles vendem muito dinheiro, o que acontece aqui na rádio, é que a gente está com o que tem a gente, é que tu queres conhecer a música, é pá, e aí, ou vais ao título de português, ou vais ao índigo, ou vais a, a um dos muitos, dos serviços que existe, como dizem, existe um serviço que é o Pandora, e quando chegas lá, metes o nome de uma banda que gostas, e ele depois começa a acabar a música, é que acha que vais gostar, se não gostar, se diz, ah, eu não gosto deste, ele vai, eu não gosto deste, vai gostar, no seguinte, mas vais passar o teu gosto, ou seja, não é a frase, mas olha, sim, não é, porque uma forma, é que não tem, dos tipos de discográfico, que não é, diz, que já é uma das entradas diárias, dos tipos de discográfico, e o artista é o consumidor, e isso acontece, eles estão a perder o mercado, e, quando viram o que isso estava acontecendo, sabiam que iam mesmo, entrar no mercado digital, e como é que eles tentam entrar, eles têm o poder para que eles tenham o que eles querem, que seja de forma para bem, que eles tenham o trabalho, e nós é que somos a dos tipos de discográfico, e nós é que representamos os artistas, e, portanto, é que nós dizemos até, que a forma corrente, que a gente tem o que é, e todas as autoritivas devem ser identificadas, porque estão erradas. Agora, quem são eles, para decidir qual é a maneira séria, a metade de futebol e música, é porque temos a mal a dar, e, não só de estar a ir a acreditar, todos os modelos que já eram da altura, e temos os casos, todos os processos contra as redes que perdem o dia, temos outros casos de processos que houveram, contra sites que hoje em dia, a maior parte das transgénias cifras da altura, eram, os filhos e nexamestres, não, os nexamestres, três ou quatro serviços, que eram bons para ver se as músicas, e, e deixaram de existir, e não foram mediáticos, podem, porque nexamestres foi mediáticos, porque eles quiseram, eles quiseram usar nexam, como instantáculo, para dizer, a tensão, isto é integral, isto é errado, os nossos artistas, vão sofrer, vão deixar de adiante, para ver se vocês conseguiram fazer isto, vocês não podem fazer isto, porque é mau, ou seja, mas se quiseram passar uma ideia, que, e, 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. A questão é, depois de ser um ser, o que é que o governo dos serviços, é que simplesmente chegaram lá e dizer assim, que nós vamos dar a falsa razão de a puxar. Ó pai, desculpem, se eu tive a possibilidade de fazer um pouco a polícia, porque aqui é até o Salvador, e lá há a decisão de ganhar por 10 colas por mês, com a prima, já seria uma polícia. Se é uma das que eu acho que a gente precisa estar aqui assim, ouve-lhe exasão de Juana de Unirado do Tribunal. Vocês não sabem que a liberação é que tem que ter uma entusada alguma, a empresa da terra, se não tem que ter um fijo. E é isso que pertence, e isso é o que nós podemos fazer. Nós podemos fazer, com os pobres gerentes de paciência, e com os pobres gerentes de saúde, e com os pobres gerentes de saúde, e com os pobres gerentes de saúde, e com os pobres gerentes de saúde. E esse é o que nós podemos fazer, Obrigado. 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 Outros pedem aquela referência e decidem botar a todos os amigos que acham que vão gostar aquilo. Ou seja, cada pessoa vai pegada e o que a pessoa quer, portanto não existe um esquema comportamental com os DRMs e se deixa de acontecer, passa a haver um comportamento estabelecido que é o comportamento que vocês têm o direito, dizem eles, a fazer aquilo. Na realidade, o que acontece é que vocês têm o direito de fazer aquilo que o DRM permite significa que vocês estão a perder o direito de fazer tudo o resto que poderiam fazer antes. Ou seja, é uma descrição. E portanto o DRM permite algumas coisas, mas proíbe outras. E pior do que isso, monitoriza as voces ações. Por exemplo, vocês, por exemplo, se eu for cheio com o DRM da Microsoft e tiverem ouvir aquilo e se vocês tiverem ligados à net e não ouvir estiverem filócrata, mesmo que não estejam em que ele vai para um buffer, depois que eles vão se ligarem à net, vai ser transmitido para os servidores em trânsito por uma foto, a informação, tudo aquilo que vocês estão a pegar ali, vai para eles. E se vocês forem em termos de serviço, eles não só têm o direito de ter aquela informação, como a informação não é vossa, mas sim elas, como eles vêm fazer tudo aquilo que dizer com aquela informação, incluindo oferecer ou ouvir a informação a terceiros, que também vêm fazer tudo o que dizer com elas. Por exemplo, venderam para dados estatísticos à indústria discográfica. E eles vêm, ai, agora, ultimamente, as pessoas foram muito pouco, portanto, vamos apostar mais nem bem nas pop e vamos deixando apostar nas outras. Mas, tudo o que é que se podem fazer, também podem fazer muitas outras coisas que podem não ser tão interessantes para vocês. E, portanto, basicamente, vocês estão a perder direito à vossa liberdade e à vossa privacidade. Além disso, o DRM pode auto-inspirar. Significa, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, mas, portanto, já no Zoom, que é a versão, é tipo o Lidl MP3, como o Flypod, a Apple, que servem da Microsoft. O Zoom é uma tecnologia muito gira que nos permite passar a música do vosso Zoom para o Zoom do vosso amigo, sem cabos, sem nada. Ou seja, eu tenho a música e quero passar a música. Então, eu passo a música para ter o seu último que tu tens a liberdade, como dizem eles, de ouvir a música em três vezes ou então durante quinze vezes, depois a música desaparece. A inspira-se. Aí a minha pergunta é, então isso eu for um artista que por acaso até soube e fizer uma música em que eu tento quiser dar. Por que é que a Microsoft tem o direito de achar que tu tens o poder do DRM deles, mas eu não tenho o direito de dizer, não, não, eu quero mesmo que tu fiques com a música para cima? Ou seja, maximiza a rentabilidade deles, minimiza o serviço do consumidor. Atenção, por que é que a rentabilidade deles aumenta? Não é só por todas as informações que eles têm, o compro que eles têm. Mais do que isso é, se eu comprar, eu compro o iCode, vou comprar a música ao iTunes Music Store, compro lá três ou quatro faixas, meto no iCode. Entretanto, afinal já não deve ter o iCode até se ter um leitor de música de conferência, mas não só, ou não pode ser um leitor de conferência de conferência, e eu vou a ser restringida aí. Ou então, vou comprar um leitor de conferência, eu vou ter que voltar a contar as músicas, porque eu não sei se é que terá um sítio e qualquer coisa. Ou seja, tu passas a falar as músicas, e o DRM deles não vai permitir que toques aquelas músicas de bom e o iCode, ou seja, aquela hipótese. Portanto, está maximizado e interpretado também. Portanto, implementa restrições aos realizadores, e estas restrições ultrapassam largamente as legais, porque, por exemplo, vocês têm o direito a um direito que existe a lei, que é o direito à cota de recado. O que significa que se vocês têm o direito de ter uma cota de recado de CD, mas se o CD tiver DRM, vocês não só não conseguem copiar aquilo. Como se, ok, eu vou à neta dizer umas coisas, vou ao Sérgio Greco, então eu sei mais umas coisas e vou a cracar o DRM disto e vou copiar a mesma. Só se vocês tentarem cracar aquilo que dá direito a 3 meses de prisão em Portugal, se o cracarem dá direito a 3 anos de prisão. Portanto, vocês perderam, de repente, um direito legal, o direito à própria privada. Deixam ter esse direito porque estão a tentar violar um direito que não é igual a só à propriedade intelectual da Constituição, mas sim, vocês estão a violar o DRM. Ou seja, vocês têm direito à propriedade intelectual, mas não podem tocar no DRM. Porquê que o DRM ainda é mais protegido do que a própria propriedade intelectual, que teórica é a mesma para isso o DRM sempre? Portanto, vocês têm restrições que ultrapassam largamente as regais. Isto não protege os direitos de autônomo e, na próxima, restringe os vossos. bram os direitos de autoridade e voltam ao DRM. Compreendam que o senhor se encontrou em Portugal, Você é uma parlegiência de autoridade e votação à sua questão. Você tem que ir ao Dr. Almeida, você tem um помínio de coletar em Portugal? Ele é um domínio de coletar em Portugal. A gente tem que ir ao Dr. Almeida. Ainda mais, o que se faz ao mesmo tempo? Há um exemplo de lhe anunciado, ou dava-se de problemas que não é tão fácil enganar-se e muitas vezes é que a gente está fazendo a comunhão. Uma parte das pessoas não tem a noção de que é uma coisa ou outra. Digo, sabe que desde que eu não gosto de me ter tempo, desde enquanto conversaria, mas Então, eles dizem que eu faço isto para proteger os outros autores. Os jornais, as empresas, todas as empresas dizem que eu acho que eles são autores, e eu não acho que eles são autores. E a verdade eles dizem que eu penso que é chave, mas... E, para, quem está a passar essa informação, é para vocês terem descolgados. Por exemplo, os jornais, os jornais, os jornais, os jornais, os jornais, os jornais, podem não ser diretamente, mas todas elas têm uma ocupação. A empresa, a instituição que é a SBA, geralmente, eles dizem que, os espectadores pedidos, que são dedos, não é que eu tenho nada a ver o que eles pedirem, mas eles dizem que, não só, tudo o que eles dizem, é a vontade, é transmitir, é dos autores dos jornais, como, se o Paulo não for vindo por eles, então, não têm a vontade de representação de autores. O órgão, o perdão de pelo, a tal maneira que eu até faço música, tenho anos de certeza, não estou gestando a saudade, e, por exemplo, as pessoas vão liberar, não vão dar dinheiro a gajo, o que é que o que fazem é diminuir a liberdade, e, por que é que vai estar a dar dinheiro a eles? Mas, não entendo que eles, depois, vão falar e falam por um número. E, acontece a gajo, como dizem, houve, aqui há, quase, cinco meses, no programa, não é? Hoje, são direitos digitais. E, então, é o meu primeiro, porque era que eles têm que ser utilizados, e, então, quem estava de um lado, eram os presidentes da sociedade, dos meus autores. Quem estava de um outro lado, eram autores, e estavam os gestados da sociedade, dos meus autores. Portanto, temos duas pessoas a defender o mesmo lado. Onde é que está o debate? O que é que está o debate? O que é que está o debate? O que é que está o debate? ou alguma coisa? O que é que está a dizer? Eu tenho que estar realmente na verdade a, que se podem analisar todos os anos que têm sido o cinema do Rio, mas nos últimos três anos, e as pais não se lhe mandaram, mas com uma necessidade que tem melhor piano que a civilização. Porque aquilo que diz é basicamente uma questão de resolvação dos vídeos dos nossos estudantes. Cheguei lá e vi o engajamento da 4ª Previsão, fiz o engajamento da Saúde e da Saúde e da Saúde e da Saúde, e depois dizem que o local, o local, o local, o local, o local, o local e o local. O local, 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 o local. E depois ainda dizem que o local, o local, o local. Agora bem, legalmente, isto não é o que está acontecendo, é um canal da Bucada, legalmente, quando eu era roubar-se uma coisa, alguém, ninguém se faz a fazer dinheiro. Chega-se uma pessoa que tem o direito de qualquer coisa, e depois de discutir-vos em seguida. Ou seja, se estivessem os indivíduos, se eu chegar a uma plataforma, e eu faria fugir, e eu faria sempre o que está acontecendo agora. Se tu tivesse sido empatilhado, mas eu faria mais uma pessoa que não tiver dinheiro. Uma xeca de mim, como se tem aí no ano, e as pessoas chegarem, a gente está a fazer um ano que é xeca. Fazer uma coisa para mim, eu fiz algo para mim. Eu não estou a roubar. Eu não estou a lidar, eu tenho engajamento, porque o direito não vivei. que é o que eu tenho que passar no seu ouvido. Se eu chegar a tomar aqui e apagar aqui, pode-se fazer um pouco. Se eu chegar a tomar aqui e a pessoa me apagar não é pouco, não é pouco, mas são físicos. Então se eu for isso, todos os filhos estão nos civis, mas que existe aqui em Portugal. Obrigado. 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 Sim. É verdade. Nós deixámos que tenham. Na verdade, não é que nos crede. Nos crede serve para fazer dinheiro. Não só nós aderimos a ter produtos recebidos, e para nós aderirem produtos recebidos, tem que ter o preço, ou seja, o decorativo em relação a óculos, ter esses produtos recebidos, e tem que ter consumidores para nós comprarmos. A maneira mais fácil de todas para vender renda, e ela é, eu que tenho renda, sendo que só as mulheres saíram, vou deixar comprar qualquer tecnologia que não tenha. E só aí, já estamos a enfrentar aquilo que está a acontecer. E isso, sei tanto próprio, que já existem alguns casos de indústrias que em sérios aspectos estarem a ponderar a possibilidade de DRM, se calhar, não ser assim tão bom. E, portanto, isso significa que alguns dos consumidores dizerem que não gostam do DRM, já sabiam qual o esforço. É importante. Visto que somos nós, os consumidores que temos direito à indústria, somos nós que temos o poder da indústria mudar. Não se esqueçam disso. Além disso, o DRM tem mais de perfeitos para falhar, quer dizer, tem todas estas restrições, e não traz muitas pessoas para o artista nem para os consumidores, ou para a indústria. Mas, como quem dá a matéria prima à indústria são os artistas, e como quem dá o dinheiro à indústria são os consumidores, se o DRM não tem vantagem nenhuma para nós, somos nós que podemos dizer, o fim, ditar o fim ao DRM. O problema é que a indústria é discográfica em fazer investimentos. E se pensar nisto em termos de uma empresa pequena para ser mais fácil, penso em uma empresa sem trabalhadores, em que alguém convence o chefe de empresa a dar um orçamento para investir numa tecnologia muito nova e muito boa, chamada DRM. Se de repente aquele investimento voltou para cá abaixo, e se o dinheiro vai para fora, foi do dinheiro, daí vai para fora, e vão a ver que ia ver se o celular, vão a ver que fosse a 60 centímetros. Ou seja, depois de um ano, principalmente de um distinção de tamanho, não é que o informe, como aquilo que já fizeram, não vão dar nada. Não vão dar nada. Temos de ser nós a fazer questão para isso, então não tem que acontecer. E isso já acontece. Começa a acontecer. Milhares de pessoas começam a aguentar os produtos da AMI porque vendem-lhes, as pessoas chegam ao cá, tem o topo. Milhares de pessoas no topo, estão só a decoverir a incidência de bombos, tanto que têm um pouquinho só a dentro, que têm tecnologias que servem como se paga o app, e funcionam exatamente como se paga o app, e que podem enfrentar os vores computadores, inclusive é porque estão-se à rodagem ou vão-se à rodagem, como é que estão-se à rodagem. Milhares de pessoas começam a aguentar o iTunes, porque efetivamente vocês podem lá conectar música digital como podem num sítio, a diferença entre os sítios conseguem arranjar mais parado, e além disso, no iTunes sempre é que é. E, quem é que é que é pagar para conhecer a música? Se eu posso, conhecer música e explorar música, conhecer na música e ouvir os nossos trabalhos, e, portanto, expandir os nossos conhecimentos, e, portanto, ter mais interesse pelos que acabarem, efetivamente, até por consumir mais músicos, e, portanto, que é coitado, para conhecer ou para saber se eu quero ou não respirar. Além disso, é uma tecnologia difícil de usar, porque, eu pego um sítio e já, já me engadrei-me. Às vezes acontece, quando a pessoa esquece de ir lá para o sítio, pensar que o sítio tem dinheiro ou não, e, portanto, chegar a casa e ter o sítio tem dinheiro. E, portanto, chegar a casa e ter o sítio tem dinheiro. E, portanto, o sítio tem dinheiro, porque, por acaso, a professora tem dinheiro, acaba de ter dinheiro, e o sítio tem dinheiro, e o sítio tem dinheiro. a gente volta a tomar muito a vida aqui, ilegalmente. É da Europa, e dos Estados Unidos. Bem, então, depois, eu postei aquele sítio, e ele paga, e, eu não devo sujar isto. Ah, sim. Ele paga o sítio no carro. Ah, sim. E depois, teve que levar o leitor sítio no carro, à oficina, para o sítio e para o sítio. e o sítio tem dinheiro? E o sítio tem dinheiro? E o sítio tem dinheiro? o sítio tem dinheiro? e o sítio tem dinheiro? o sítio tem dinheiro mesmo? Do! Eome de planted, é a reluta cuidado como a doiria, 1-3-3-3-4-6-10-5-8-2-9-3-43-8-4-7-6-6-16-7-6-6-6. E agora, o saldo dos Estados Unidos? É assim que o sítio Hanson um saldo que eu estou dando é tudo isso? a confiança não se beneficiaram, ninguém ouviram falar daquilo. A garagem de 4 minutos que estavam em um Dio-do-do-te garaj, nunca tinham dado um consentimento, ... Quando eles dançarem uma música, isto vai ser peção e tu vai escolher o dinheiro. E eu não ouvi mesmo nada do tipo de possibilidade daqueles músicos, que nunca ninguém ouviu a tocar. Vai ser muito bom! Porquê? Porque eles fazem música. Eles escolhem as pessoas. Eles escolhem as habilidades que vão vender melhor, o tipo de voz que vai vender melhor, o tamanho das músicas, o tipo de dedo, as cartas que devem ficar lá bem, para dirigir o futebol. Ou seja, onde é que está a arte? É lá que eu digo. Portanto, se eu falar da arte, se eu falo aqui, o futebol vai ver milhões. É o que interessa. E, portanto, a indústria discográfica, não são os outros. E, portanto, acabam por controlar o que vocês ouvem. Com o novo modelo, ou agora, com a vida da internet, porque eles são de enormes serviços, com a música, a música começa outras vezes a ser vista como arte. Ou seja, os próprios músicos fazem as suas próprias transações, eles são qualquer coisa que querem. Tem que levantar em casa, mas eles não atoram. A pessoa vai, liga o microfone e grava aquilo, e começa a presença de São Paulo, e faz para a própria sua música. Chega ao fim até que podem equipar porque tem um álbum feio para ele sem sair de casa, com a tecnologia que já tem para falar com os amigos, que vieram a ser, ou viram a conferência, e essas três. Portanto, a música, hoje, é muito fácil de fazer. E as próprias músicas conseguem fazer. São as próprias transações. Só a própria produção, e até o próprio lançamento. E isso vê-se com uma quantidade de alunos de bandas, e estão-se a registrar mais especialmente em uma música, e não a gente não ouvir isso a tarde. Portanto, eles próprios fazem todo o trabalho. Gravam, produzem, lançam, promovem. Como é que estão os editoras? A perder dentro do que aquela banda dá. E portanto, quando isso está a acontecer, quem decide aquilo que vai ser consumido ou não, aquilo que vai ser consumido ou não, são os artistas que o trabalho de casa, são os amantes da música, com aquilo que vão ouvir. Porque vocês têm a vida de uma quantidade igual de música, e disponível para vocês ouvirem uma quantidade de artistas concorrentes. Mas obviamente, só os artistas que tiverem música, as pessoas gostam verdadeiramente ouvir, a envolvidar a diferença que quem está a decidir quais são as bandas pequenas, são vocês. E antes, quem decidia, era algo a descobrir. Portanto, vocês a que escolhem. O que é que muda-se a decidir? vai colocar um grande livro, portanto, está em sempre lugar dentro desse mercado. Por muito bom que fico se dar na... Tem destinos que irá. Vai sempre acontecer. Os anos e dos processos, e desde os 10 anos, e do nível, esse tipo de coisa, que vêm dentro, vão continuar a vender. Eles vão poder controlar a fazer isso. Eles vão deixar de vender. E se eles continuarem a fazer isso, estarão combinados, vai, eles combinados, tal é senão se começarem a discutir o seu próprio mercado e deixar o resto do mercado funcionar e só. Porque se eles não fazerem isso, nós fazemos, fala-se muito da pirataria informática. Eu só vos digo uma coisa em relação à pirateria no mundo, a pirateria só acontece. Porque quem faz pirateria não tem uma maneira melhor para atingir os objetivos. Estão sendo escapados? As pessoas são reflexosas pela missão. As pessoas fazem sempre aquilo que elas fazem bem. O RP3 só vira também em relação aos CIDs. Portanto, as CIDs têm mais condidos em relação ao RP3, bem que seja o meu contato só ou o facto de também terem que as cílias e tal. É muito mais bonito e gíri e isso também é uma coisa compacta. O RP3 dá muito mais jeito. Porque vocês têm o RP3 e se metem no bolso, se metem no vosso celular, no vosso celular, no vosso celular, no vosso computador em casa, na vossa namorada e no vosso portátil, onde vocês quiserem. E portanto, o RP3 dá muito mais facilidade. E daí as pessoas caem ao lado do RP3. E o RP3 está a ganhar a atender em relação ao CD. Da mesma forma, que isso ainda é da mesma forma, acontece para a pirateria. Ou seja, a pirateria só continua a funcionar, mas é mais fácil a se arranjar no celular que vocês querem for lá. Portanto, o problema não está nas pessoas que vão fazer propaganda. as melhores das melhores da senhora da educação. Mas, de volta ao dia a ver, eu vou falar um bocado sobre a lei. Em 1988, graças à existência geográfica, levou-se aos seus produtos para aceitarem o colégio que é o DXCA. Tem-se aí que falam com a mãe, já que há coisas em relação à comunidade local. É que há duas coisas também populares. O problema é que as pessoas que aceitaram, em termos corais, aceitaram aquilo por... e ainda foi-se transmitido conforme a manipulação. Por exemplo, se alguém dissesse, que uma empresa não deve ter direito de abrigar o software de uma empresa, o material e o material de uma empresa, vocês vão poder abrir. compre uma cópia do Windows XP, grave-o na minha casa, não sei quantos anos, então, se ainda não existe, sabemos essa empresa. Isso não pode ser legal. O problema é que eles vão aproveitar de casos como estes para passar mais, também, em efeto, a escolha bem o desenhá-lo, ou seja, a gestão pessoal. E ainda, o que acontece é por isso, se houver um grupo que tem a ideia de dizer, se vocês tentarem sobre o seu processo, porque eles, às vezes, às vezes, vão observar uma... uma... a tecnologia real será o melhor. Mesmo que vocês tenham direto a tempo legal. Porque, no caso de Inglaterra Real, então, acontecia... um mercado industrial, mas a lei passou, que a pessoa para que a gente... Na Europa, com uma tentativa de transcrever o IMC para a Europa, criou-se uma diretiva e europeia chamada EECD e cada país começou a adotar para as suas próprias leis as componentes da EECD que mais recham intercessos, por exemplo, em Portugal, toda a parte que diz respeito ao DRM já está aqui tomada na nossa lei, portanto, se vocês também tentarem cá em Portugal, se vocês não sejam os governos, nem que seja porque comprei este CD para ouvir o meu carro, o meu cópia e, portanto, eu quero os chamar de anotar, vocês podem ir para a prisão. E, porém, por cima, o conceito tecnológico da proteção contra cópia, as proteções são basicamente o tipo de criptografia e a criptografia, o que acontece basicamente é existe a emissora de informação, existe a emissora de informação, existe a emissora de informação que consiga interceptar esta informação. E, portanto, o emissor inclita aquilo e só o setor consegue desinclitar, a mensagem passa a voltar, a gente vai levar os audiolíticos e o setor chega lá e desinclita a mensagem, o que tem, o que tem. O caso do DRM, isto é a primeira coisa que vem. Tudo. Eles estão a falar com o princípio. Quem vai interceptar não é o próprio consumidor, não é o próprio receito. E, portanto, se eu tenho maneira de ouvir aquilo, o vídeo, eu quero saber o que tem, o meu computador com o Windows, se eu tenho que instalar um programa tal, tal e tal, não, não faz logo, mas consigo ouvir aquilo. Se eu consigo fazer isto, a partir daí tenho todos os meios necessários, tecnologicamente, tendo todos os meios necessários para conseguir desinclitar, passá-los a ser uma vítima consigo gravar. Portanto, tecnologicamente, considerar o DRM como efetivo é resultado. A questão é que estes sistemas custam bilhões, que foram anos a ser desenvolvidos e são de graça bastante. Só que, em termos tecnológicos, este tecnologista, em termos legais, não são. Porque, apesar de ser extremamente fácil de comprar um DRM, se vocês o fizerem, estão a colocar uma legalidade, e foi isto que vais tentar fazer, e foi isto que vocês conseguirem com estas leis. E, portanto, isto aqui, na realidade, não está a afetar quem faz a pediatria. Porque, se comprar um DRM que não faz, realmente, vocês vão ao nosso sistema de file sharing, ou aos portugueses, ou a qualquer lado, e conseguem saber a música de ouvir e ouvir ao mesmo tempo com os DRM. Mas se vocês quiserem comprar um DRM, de repente, já não podem. Ou não podem, porque têm estas restrições, ou não podem, pelo menos, com toda a liberdade que teriam, se tivessem simplesmente o EP3. Como tem tarde, é até muito futuro. Bem, na casa do Museu Pinto, existem os CDS que vão ver com os CDS que foram, por meio de uma das 4 mais relevantes, quase, sem mesmo, se tivermos os catálogos de um dos anos quase, sem mesmo que a DRM, das sub-editoras, que não é o que as pessoas esquecem, das sub-editoras que há mais relevantes, por exemplo, a maior parte da música da música que é mais fruguesa, que é portuguesa, que é lançada, ao dia que mais bem possível, é lançada pela bancaria de trabalho. A palavra da bancaria de trabalho é o que se tiver a DRM de todos os cadernos, mas não dizem 100% dos cidadãos, lançados pela bancaria de trabalho, tem que ter medo. também tem que ter impacto. Aqui temos o Syltar, o IBD, o I-FOD ou a network, até można ter cuidado, que isso já pode ter ido pelo S sedERE... clash emそうas, não só a e-feira em mediante com os cidadãos que nunca brother? Baixa está inscrito, pois digamos que sempreということam para nada que são uma nova ajuda, também dessa素 maioria de fatos, sem atenção no ouvinte. Não, nem porque pôs mais ato restaurante de computador, se academicizar o batismo, o desenvolvimento muito comum e painéticos, Tarei a manutenção de sistema, carregadíssimo do DRM e todos os computadores que sejam vistos à reda, porque o OneWare que lá está, tem de ter também uma componente de TV. Toda a campanha de Trusting and Computing, que é uma campanha enorme que a Microsoft está agora a fazer, basicamente a campanha de Trusting and Computing diz que é muito melhor para a paciência porque eles conseguem controlar toda a informação que está lá. Com o conjunto enorme de FF, eles conseguem ter a certeza de que a informação está ali em altura. Ou seja, é algo que pudesse o convite que vocês não conseguirem apanhar vídeos, os vídeos vão entre os nossos computadores, eu não sei o que eles deixem, mas além de eu poderem apanhar aquele programa, é que eu faço, não sei que o programa seja assinado pela Microsoft que dizem assim, se este programa está correto e este programa não significa que se eu fizer porque o programa é único que eu tenho que pagar uma licença à Microsoft. O problema disto é que mais uma vez é Trusting and Computing, mas é confiado por quem? é coisas que a Microsoft confia, coisas que os vossos fabricantes à web que vocês têm lá em casa, o vosso computador confia, mas eles vão confiar em vocês, se vocês querem assim explicitamente, eu quero instalar este programa, é que eu não deixo. Então eu vou expor, porque o programa é bom, eu vou ver os vossos todos, eu gosto de falar. E temos de imprensa a se imitar, pode parecer difícil, mas é assim, Sony, Amy, Universal, Order, Microsoft, Apple, Creative, para que tudo isto vocês têm alternativas viadas. E agora, como descobrir, no caso do CIDES, CIDES Públicos, bem? Isto aqui, aos anos, era mais fácil, porque era obrigatório verificadores destes, agora já não é. No entanto, ainda, a maior parte do CIDES tem este tipo de CIDES Públicos. Em Portugal, mais visto, principalmente do CIDES da EMI, é o primeiro, com a bolinha preta de Guilherme. Depois, temos-nos, estamos ali, e os vossos, aqui está com a informação, e isto aqui é capaz de não tocar no vosso mar, é capaz de não tocar no vosso mar, é capaz de não tocar no vosso mar, 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 na boa visão. Depois, há aqui, o meu destino, este aqui, é uma fotografia tirada, é um CIDES, cuja capa era branca. E aqui estão umas letras que vocês não veem. E aqui, eu adivinho como litor, como tem bocado contrato mais, consigo ver, não mexe cinzita. E aqui, não há escrita a dizer, que este CIDES aqui, portanto, não se espero que isso vocês não ouvirem, eles conseguem, e podem ligar, e não ligar, tem que ser como estas. Então, o que eu digo, é que elas ficam, que elas ficam, que não ligam, e não ligam, e não ligam, sabe? E aquelas letras muito bonitas, o CIDES, não dá uma palavra para o meio que isso, que estão protegidas pelo BF. Os CIDES bons, têm que ter todos aquele CIDES. E agora eu vou falar um bocado, ainda um bocado estamos a ferir isto em relação ao caso da EEP, porque ultimamente isto, toda a questão da EEP está a começar a ser não-identizada. Só que uma das maiores imprensas de produtores de conteúdos com DRM, veja-se, elas são a loja online que vindo mais música, e eles vêm em toda a música com DRM, eles sentiam-se desesperados, e o Jobs que veio recentemente, no início do trabalho, a público dizendo que estaria completamente disposto a abandonar DRM as músicas que vêm, e se as mães já lemos desta ação, que parece uma boa notícia, onde inclusive diz que o DRM não funciona, provável e nunca vai funcionar, não dá para parar a pirataria, e realmente a D&D Champagne é uma empresa que faz vários tipos de monitorizações, e visto que fizeram uma monitorização de DRM, descobriram que foi em média simplesmente 180 segundos, 180 segundos são 3 minutos, desde quando a gente entra a virar uma monitorização de sorte, até ela já estar nos piampolimia sem DRM, ou seja, 3 minutos, obviamente que isto não para a pirataria. Steve Jobs também se tentou desculpar, há apenas uma pequena monitoria das músicas que estão nos iPods, é que são reparadas nas nossas lojas, temos só uma pequena minoria que a DRM. Interessado também que Steve Jobs aqui há alguns anos, fez uma campanha chamada Rick Mixberg, o que é da faria de sentir, incentivam as pessoas a riparem o secretário CD's e o meter no seu já hipótese. Parece-me perfeitamente normal, se tiver um MP3, todo o problema que se liga. De facto, eu não disse, por exemplo, é que a partir do momento de uma D&D, o secretário já não consegue tirar, mas pronto, porque ele está a viver os iPods, ele tem algo muito com isso. Lembrei-se também que, apesar de eu ter feito desde essa campanha, o ciclo seria o ciclo dividido, que vocês estavam ocupados a pôr no iPod, tiverem-se o DRM, então vocês estavam desabilitados. O Steve Jobs também disse que, se vocês adquiriram legalmente para a música, preferiam teres o direito a meter em todos os dispositivos que vocês quiserem. Claro que, logo passava um ano, quando todos os aparelhos da EPO, disse que, mesmo que as Major Leibas não fizessem a ideia, que eles não iam voltar atrás, porque o D&D dá-me rejeito a eles. Houveram artistas, várias vezes, à época, para deixar de ouvir a música deles, com o D&D, afinal, a música deles, não é? Afinal, eles têm, teóricamente, a propriedade, e foi qual, e todos os direitos, e pelos juistos não. Os exemplos dessas bandas são bandas até com bastante, como vimos, que usamos para bem que as leites. Agora, há certos momentos, toda a editora deles decidiu deixar, nesse momento do ano, e eles vão vender numa loja de música alternativa, uma loja também de música alternativa, que servimos vendo com o IP3, sem DRM, ainda mais barato. e eles ainda ficam no ar. Até há algumas lojas que também querem que, pelo menos, a música deles não seja vendida onde eles querem. e, por isso, a resposta da ELA se fez, se vocês querem entender a questão, se vocês querem entender a questão, se vocês querem entender a nossa lógica, e que é que se dizem os nossos círculos, ou foi que devem deixar de ouvir. Portanto, apesar de sermos já dizendo, isso, e até dizer, por exemplo, existem muitas pessoas inteligentes no mundo, que conseguem, muito facilmente, porque não têm mal hábito a fazer, evitar o DRM. O facto é que, é bom ter que evitar, aquilo que está no internet anterior, tornando-o utilizador, ou a trazer o papel, ou seja, é a vocês, que é do outro dia. Agora, é a conversão da pirateria, nesse momento ele está a trazer a pirateria, o que está a tragar o DRM, não interessa. O que eles interessa, é, por exemplo, vocês que estão a comprar a música da loja deles, estranho. É, pelo tempo também, é campanhas seguidas, aqueles tipos, que eram para os empresadores do office, que eram para os empresários do office, que eram para as pessoas, deixarem de usar, pois é, vocês começaram a usar, efetivamente, além de ser só o legal, o facto de dizer isso, começar a incentivar, o DRM, o DRM, olha disso, se você já comprar a música, é que está ali, e vocês não podem tirar, que têm a meter a comprar outra vez, tem um custo agressivo. Depois existem alguns fatos, que às vezes as pessoas se esquecem, quando não é aquilo. A música é contada, não é tudo, só toca AirPods. Se vocês riparem o sentido, e ficarem as suas faixas com iPod, as faixas vão para lá, as duas já não saem de lá. Uma música que não seja lançada, mesmo que seja com uma licença criativa, como é que o melhor que eu te falei, não pode sofrer, literalmente, a adição de ADM, mas se vocês manterem essa música, no iPad, ela, efetivamente, fica com dinheiro. Se tudo, um de vocês fizer uma música, e se a puserem no vosso iPod, vocês compraram também, e que o benefício de ponder, e vocês perdem o direito de ser a sua própria música. Não faz sentido. E depois há questões dos ginos, como por exemplo, a primeira empresa que vai vender filmes, filmes e músicos, farei a Disney e Pixar, cujo maior acionista é o Steve Jobs, ou seja, o Steve Jobs, é o maior acionista da Disney, e é o maior acionista da Apple, e diz que o DRM é muito mau, então a gente devia acabar com o DRM, mas então, os vídeos que vão estar lá, ainda vão estar todos com o DRM. No final, em que fica? Aquilo que acontece, é que na realidade, existem já alguns países, investigarem o caso do DRM. Escandinávia, a França e a Alemanha, são a investigar várias formas diferentes, A primeira Lega já chegou ao corpo de fazer vários ultimatos, e está a reforçar a Apple, a valorar o DRM, dizendo que se a Apple não deixar bem a produtos com DRM, que é o duplo, que eles metem a Apple no tribunal, que a Apple vai ter que pagar, e a Apple vai ter que pagar, e, realmente, segundo as leis do DRM, eles estão a restringir direitos a utilizadores que não podem a importar a restringir, e, portanto, aquilo é educal. Aquilo que é Apple, vejo em baixo, e vai seguindo a Apple, assim, os jovens, os jovens, ah, pois, sabe, mas são os jovens, os jovens, os jovens, os jovens, e, portanto, só os jovens, eles são o default, eles são os jovens, o que eu posso dizer, mas pedir-me, ah, não vou deixar, o médico, só no dia que é! Deviam pedir ir aos meus jovens! Agora o efeito respondeu foi a Apple é que está vendendo os produtos cá e disse que ele dá, portanto, a Apple é que é problema para resolver, não somos nós, temos que jogar, mas não são os jovens! Então, só para validar os últimos vídeos. O último trimestre de 2006, a vinda de músicas no iTunes começou a abrandar-se também, pela primeira vez na história. A Amy decidiu já vender 4 músicas no Yahoo Music sem D&M, para testar como é que seguia a vinda de música sem D&M, ou seja, não só vinda de música sem D&M, como vender música numa ou outra lógica, ver-se o que é a vitalidade agora. Do 20% da música digital, hoje em dia, ou durante o ano que passou, é a vitalidade através de redes públicas. É porque agora os números do cinema, não é que tenho, aumentaram aqueles números, em relação aos mesmos de crise, as pessoas compriam os rádios, os nossos artistas, e vamos ter que puxar o cinema e os outros sentidos. E vamos iniciativo. A newslet 7 faz o 11º ano em que a industria despedade de acesso a Atenchama de Direção do líder. Portanto, cada vez que vocês virem aqueles números, se fiquem apertados,." Outra vez, no jornal, que estávamos a entrevistar à unha impressão. Lembrem-se que já é o 11º ano que está subindo. Tejamos as arcajadas mesmo. A Fidel Jornal da União tem a ser tanta importância em tanto disso. Emir disse que está a começar quando há a contribuição ou não do uso DRM dos públicos, que tem-se estimado que provavelmente o Brasil está em alguns países, quando achas a comparação de um dos vírus. O Público admitiu finalmente que o DRM não é usado nada para poder conferir a bateria, mas teve claramente que fazia aquilo para controlar o uso daquilo, portanto a conseguir adajar mais do que cada filme produza. As duas maiores lojas de música online na França, a S&M, que é a RG-MEG e a FNAB, deixaram de vender a música da editora Zini com DRM. E começaram a tentar convencer os meus chaleiros. As DRM já disseram que estavam dispostas a começar a tentar agora os produtos e depois continuar a ordem da União e o União e o União e a FNAB. Depois, no início do treco, foi a tal coisa que Steve Jobs a dizer que o Estado disposto a abandonar DRM, como na ONU e na ONU e na ONU, e o presidente do outro, pelo menos o ministro do FNAB, o que foi que o de repente, o DRM, que os ação terá muito mais para falar. A EMI começou a anunciar com os servidores a maneira de estudar o DRM, neste dia que é. Já em baixo, a Comissão Europeia criticou o botão do IPOL, ou seja, o facto de que, a partir do momento que possas cobrir o seu banho, tudo como passar pode, já nos é mais difícil votar para uma alternativa, e portanto vai ter a questão de... e as previsões indicam que a venda da música digital e ela vai contrapassar a venda da cidade em 2012. As pessoas com a violência digital, e portanto é que é mesmo mais importante, possamos ter a alternativa de pedagogia digital sem DRM. Conceitos constituem que isto. A palavra autorizada é ilegal, mas sem o povo. Já vos expliquei há bocado que, legalmente, isto é uma mentira. Este é que o Espírito de Dias são ilegais. Não, este é que o Espírito de Dias nunca foi ilegal. Eu posso, por exemplo, por uma música minha, portanto é que o Espírito de Dias, vocês podem ser cá à vontade. Se for mim, é conhecida por mim, a ter os direitos da atora é pessoal. Se eu decidir, porra, mas eu posso ter aquilo, não é legal. Portanto, isto, e assim na generalidade, não é verdade. Se for para música, os artistas morrem à fome. Também é uma coisa que se diz, não é que é completamente crítica. Mentira, podemos até começar por ver, a visitagem crítica do artista é de 0.01% em relação a algum defeito. Claro que eles têm a vantagem de considerar, uma vez no tempo, ouvir muito, 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 mais, 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 mais. E depois, também dizem que se vocês parqueiam os cheiros, vão-lhe para a cadeia, ou até o inferno, ou sei lá, um monte de mauro e vão-lhe fazer coisas muito mais. E se vocês tiverem a parquear os cheiros, vão-lhe para a cadeia. E é muito difícil arranjar um caso da lei, que é para que o cheiro seja legal. Ele tem o direito legal. que é para que o cheiro seja legal que é para que o cheiro seja legal. Não é legal. Vocês não compraram? Não. Tem os MP3? Não. É mentira, mas tentam dizer que é legal, mas não é legal. Vocês não podem ficar com os MP3. É diferente. Mas eu posso-vos mostrar-lhe. Posso-vos mostrar-lhe. E isso é partilhar fecheiros. Portanto, a partilhar fecheiros não é legal. Mesmo sejam fecheiros dirigidos com a propriedade interno. Depois, eu também tenho que fazer com que a arte, ou seja, a arte vai ser o produto. Ou que o CD, ou pior ainda, com cada uma das faixas com o CD, seja um produto para ser vendido, ou melhor emprestado, e o CD, ou melhor emprestado, é o CD, ou melhor emprestado. Porque quando começam a entrar com esquemas, quando já usaram, por exemplo, no mercado de outros filmes, vocês têm direito de vender isto a cada vez, mas se disseram por outra vez. Vocês estão pedindo direito. Desculpem-me, mas a arte não é que não é transformar. Sumindo. Os esquemas de DRM não funcionam. Tecnologicamente, quando já mostrei, até com alunos, tecnologicamente, quebrar o DRM, é facílimo. Tecnologicamente, o sistema de DRM, não traz proteção, a não ser uma proteção digital. A não ser uma proteção legal, sim, estávamos a dizer deles, porque apesar de ser muito fácil, se vocês cobrarem o DRM, podem ir, todo o mínimo, se quebrarem, a no mínimo três anos para cada vez. se tentar incorporar, mesmo que não consiga o três vezes. Sistemas de DRM são bons para a sociedade. São bons para a sociedade, porque a vontade do consumidor é que está a ser rusticado. E, portanto, o consumidor está a ser rusticado, e, portanto, o consumidor está a ser rusticado, com a indistintas democráticas, já aconteceu várias vezes, só uma da história, nos últimos séculos, que tivemos três ou quatro minutos deste género, se o consumidor está a ser rusticado, perde a vontade de fazer alguma coisa para isso. Portanto, aquilo que isto pode acontecer no limite, é que as pessoas perderem a vontade de conhecer nova música, de adquirir toda a música, toda a música, como existe a música, como no fim de diário. Depois, os sistemas DRM são aos bons negócios, são aos bons negócios. Existe a questão da condomíncia. Para o negócio, agora, o caso de Microsoft, eles agora estão a se calhar conseguir, ao ponto de desestes ser mau, eles conseguiram criar-se um refeição. No caso da Rio, que tem os FFM, a Rio, há-se interesse para as empresas, inclusive, fizeram o mesmo tempo, e, portanto, decidiram pagar os parabéns, e, portanto, foram processados, e, portanto, para pagar, a lei mexeria, tiveram que pagar uma coima baia, por consequência. Ou seja, isto faz com que haja algumas empresas, com poder, que não sejam interesses, para fazer uma coisa política, e, do resto, não conseguem criar uma imagem, não há conferência, e, portanto, tecnológica, muitas coisas não envolvem, e, portanto, o negócio também não está existindo. DRM, e, portanto, também, é o que os artistas, porquê? Mais uma vez, com a evolução. Os artistas têm, geralmente, a depoção. Se pensarem no caso inicial, que eu trouxe a esta palestra, a dizer que, inicialmente, as pessoas queriam ouvir o música, e, deus, 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 de vendas de música. Aliás, quando esse final mudou, começava a ter os 11 anos, que ainda os temos que ficar na frente está a queixar. Mas, basicamente, ele começou a gravar-se, e disse, no lugar da caissete, em relação ao ouvido. Ou seja, vocês tinham o gril, o significado que vocês tinham que comprar o ouvido, que não, em caso, é o gril. Vocês queriam estar a ouvir mais, enquanto o funcionamento. Ninguém tinha uma maneira de produzir. Mas, o caissete hoje começou a gravar o gril. O que disse? O que ele fez? Fez com que, em vez de eu ter ouvido ele de 13 e 3 meses, porque eu acho muito importante que ia comprar, comecei a ouvir muito mais a música que os meus amigos ouviam, porque eu também fiquei feliz. Ao gravar, e gravam-se em cassetes, e depois de mais cassetes, normalmente ouviam, e começam a ter mais, porque eles não ouviam. Então, os únicos passos, mais artistas, o que dizem? Mais do que eu sou, o 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 que eu sou o que eu sou, o que eu sou, o que eu sou, o que eu sou. E, como nós vimos, o Modern Game, temos exatamente o que eu sou. Quanto mais você retabilizar o dinheiro, menos necessidade, há investimento em outros produtos. Ou seja, se eu tiver uma banca que eu fiz por mil euros, e aquilo, no fim do ano, deu-me 100 mil euros, 3 meses. Claro, não preciso de apostar em muitas mais bandas. Mas tens bandas assim, e já terem minha vida descansada, que se paga os salários, ou seja, eu faço-me um dinheiro ao mesmo tempo. Para aqui, como é que precisar apostar e arriesgar em novos artistas? Finalmente, usar-se sistemas de emenda ou mais grande para os fabricantes. E, portanto, esta parte tem a ver connosco. Nós é que produzimos. Por exemplo, o Dinamarca, ou seja, não dá a chegada dos americanos. Onde vemos? Como combater o DNA, há várias maneiras muito simples, e eu falo assim... como já falei aqui de boicote, algumas marcas, algumas produtores, mas há coisas muito mais simples. Por exemplo, se vocês forem ao site de Jardim e dessa coisa aqui, podem assinar uma petição, está lá, como uma petição, Sipo Jones. A petição é para se entregar ao Sipo Jones A petição diz uma coisa que vão ser exposto. Obrigado por ter falado sobre o DRM e o seu voto. Obrigado por ter dito ao mundo que o DRM é mal, nós concordamos. Eu entendo que posso dizer isto que não pode considerar a equação em incêndio, deixe-me fazer isso o que deve fazer. Como pelos juízes, se ele se lembra de maneiras para fazer alguma coisa contra o DRM, nós damos alguns sugestores. Uma delas é, se fossem um maior acionista da Disney, da Pixar e também da Apple, quando é com que estes filmes que podem agora ser vindo usando, que há aqui no Music Store, sejam vendidos sem DRM. Outra coisa é, se realmente as major levels não querem ter os seus produtos sem DRM, pelo menos todos os outros produtos vendem sem DRM. Portanto, isto nos provém. Finalmente, se você acha mesmo que DRM está a fazer muito mal à nossa sociedade, como diz que faz, então, e visto que você tem ainda, é que não finançou a campanha de reformulação a sedes do DRM. A petição que só pede a ser recortada de tudo, e é fácil da cidade, nem é 5 minutos, ter um mail, ter um nome, é fácil, não vos gostará, e que podem estar a ajudar. Nesta questão. Existe também outra petição, que também está ao link nesse site, que é um link, que é uma petição, como vocês sabem, com o número de grupos. É muito ativista em relação ao mundo, que é um jogo de grande coisa. É muito importante. Esta petição visa reunir um núcleo muito grande. Não temos um objeto definido, mas a ideia é arranjar mesmo um núcleo muito grande, assim, e depois entregar para que ele, para o reconhecer, meter, olhar um bocado para aquilo que acontece no caso do DRM e tomar uma posição em relação a isso. Ele tem força política pelo mundo. Depois, não cantar produtos com DRM. Isto parece simples. Às vezes não é. Eu já vi pessoas que tentam contra DRM, mas depois é que a gente vai conseguir ver tudo isto no ciclo da Médicos da NET. Cada vez que estamos a sair uma coisa dessas, portamos a permitir que o DRM continue isso por meio. Depois, e esta é ainda mais a decisão do ocultar imprensas que pedem para o DRM. O ocultar Apple, o ocultar Microsoft, o ocultar cliente, o ocultar Sony. São de empresas que, eu sei, que à partida parece que é difícil ocultar. Eu só vi com o comportado de ousado, anos. É espaculante. Não me costará de poder. Finalmente, o site DRMPT.info é um site que fala um bom feminismo. Estou a contar a ter esta apresentação lá também. Podem ajudar a divulgar o site. Podem ajudar a melhorá-lo. É um link, portanto, é facilitar a operação. Diferes vezes tem qualquer informação. O site foi criado, há mais para dar coisa para ir pelo esse e-mail, porque não havia nenhum, e eu cito com informação, em português, que é muito bom. O site foi criado, e, portanto, qualquer ajuda no desenvolvimento de conteúdos para ele. será. Se tiver alguma questão, podem colocá-lo. Além desse site, neste ano existe, um site, que também nos dá outras ideias de como ajudar a combater o dia a ver, fala mais sobre o assunto. e isto é ainda preciso. E, por exemplo, se tiver alguma questão, pode-lhe dizer que sempre, ou seja, muito bom. Aplausos.